Tem coisas absurdas ocorrendo nesse Brasil e uma delas agora é o Presidente da República, Bolsonaro, declarar apoio ao jogador Neymar. Diz o Presidente que acredita nele, mas ele não tem que acreditar ou deixar de acreditar, ele é Presidente da República. Ele tem que esperar a justiça saber o que aconteceu. Há uma denúncia de uma pessoa que diz que foi estuprada por um jogador de futebol, ao mesmo tempo diz que foi espancada. Há uma controvérsia enorme em torno disso e o Presidente da República, para ganhar prestígio, vai apoiar alguém cuja justiça ainda está fazendo uma investigação. Atitudes como esta são atitudes tão irresponsáveis, atitudes tão desumanas, atitudes tão absurdas, que a gente tem que vir no Congresso Nacional repudiar um Presidente da República que não tenha a menor sensibilidade com nada. Esse Presidente da República é um trogolodita, não querendo xingar os trogoloditas.